Sibeli? Oi! Eu estou falando com a Sibeli Loyola Coelho Dias? Isso! É o senador Everton do Maranhão, tudo bem? Tudo, estou aqui com vocês! Tudo bom! Você estuda no Colégio Militar Tiradentes 3, em Bacabau? Isso mesmo! Você participou do concurso de redação do Senado Federal, né? Participei! Você sabia que foram 120 mil redações no Brasil todo? Eita! Como é que foi a sua inspiração para você fazer a sua? Porque o seu título foi A Ausência do Policarismo, né? Dentro do Orçamento Público. Como foi que... Me conta um pouquinho da sua experiência dessa redação. Ah, foi muito bom! Eu nunca imaginei que, na verdade, queria ter essa oportunidade, mas acabou que o professor pediu para que todo mundo, na verdade, que só o que quiser, para que fosse capaz de fazer uma seleção. E ele acabou escolhendo a minha, né? Aí foi para a CEDUC do Secretaria da Educação aqui do município, e depois de ser estado do estado. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que a minha tinha sido escolhida. Pois, deixa eu te dizer, você foi a campeã do Maranhão, tá? Parabéns! Obrigada! Você foi a campeã do Maranhão dia 25 de novembro até dia 30. Nós vamos ter a Semana do Jovem Senador aqui em Brasília. E eu quero te receber aqui no nosso gabinete, quero estar lá participando da sua premiação. Você com os jovens de um de cada estado foram selecionados, né? Então, eu fico bastante feliz de saber que é uma estudante de escola pública do interior do nosso estado, o Bacabal, que foi a campeã de redação no nosso estado. Então, parabéns, tá? Muito obrigada! E dia 25 nós estaremos aqui para te receber. Tá bom de novembro? Tá bom, estou ansioso. Então, parabéns! Muito obrigada! Tá, tchau! Tchau! O programa Jovem Senador é um programa importante que o Senado Federal tem para estimular a nossa juventude a participar da política, discutir os temas da atualidade. E eu tenho certeza, se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir incluir muitos novos jovens, não só no processo político, não é partidário, mas na política que faz a democracia de verdade, que é de todas as áreas. Sem a política, não tem democracia. E sem a democracia, nós sabemos que não vamos para lugar nenhum. Então, participe você também dos programas, não só do Senado, mas também de todos o que a Secretaria de Educação e que todos os órgãos estimulam sempre a nossa juventude a ser empreendedora e sempre participar da construção de uma sociedade melhor. Valeu!